Essa galera transformou o bar no Maracanã. No estádio a galera cantou o hino. Aqui também. Os gols foram comemorados em êxtase. A torcida aqui ensaiou o grito de olé, colocando a Espanha na roda. No final da festa com o Brasil campeão, quem esteve aqui sonha em estar no Maracanã no próximo ano. Gostaria muito estar lá. A gente não estava presente, mas em coração estava todo mundo lá. Eu vou comprar qualquer jogo do Copa, eu vou assistir no Maracanã. Vou tentar comprar antes, senão vou ficar de fora, mas eu quero sim, se Deus quiser. Isso aqui estava muito bom, muito bom. A presença de vocês foi maravilhosa. O Brasil não foi nada gentil. É um pouco gentil, mas só que a gente traz eles para cá para ganhar e mandar de volta. É o campeão! É o campeão! É o campeão!